Fala pessoal, nesse vídeo eu vou comentar do meu top pessoal das estreias da temporada de outubro de 2017. Eu já falei de vários animes separadamente das temporadas, minhas primeiras impressões de alguns deles. E agora eu vou comentar no geral o que mais me agradou em termos de estreia dessa temporada. Eu admito que esse é um top que eu não gosto muito de fazer porque ele perde validade muito rápido. Chegou no final da temporada, não vale mais nada, porque tem vários animes que eu vou citar aqui, como é baseado nos primeiros episódios, que podem piorar daqui pra frente e tem animes que podem melhorar daqui pra frente. Ele só serve pra dar um guia pra quem tá em dúvida do que assistir no começo da temporada, dar uma ajuda pra quem tá em dúvida. Mas as primeiras impressões que eu faço separadas também servem pra isso. Bom, tem aquele shoujo, sei lá, eu não sei falar o nome, é Girls' Last Tour, é assim que se fala, acho. Não, se pronuncia em inglês. Girls é uma pronúncia nojenta, que eu sempre tive problema em inglês, falar garotas. Bom, Girls' Last Tour, esse é o nome em inglês, o nome em japonês saindo na tela provavelmente, eu não vou lembrar. Mas a história dele é bem simples, é basicamente duas garotas tentando sobreviver em um mundo pós-apocalíptico. Eu admito que eu não dava muito por esse anime, até pelo design dele, que eu não gostei muito, é um design muito simplificado dos personagens. Mas tá divertido acompanhar a exploração delas por aquele mundo devastado, ainda mais que elas não sabem exatamente tudo que aconteceu ali. Então você vai descobrindo as coisas, é tudo um mistério pra você também, junto com elas. E no episódio 3, finalmente apareceu outra pessoa que sobreviveu àquele negócio todo e ficou mais interessante o anime. Não parece que vai ter nada tão tenso como Made in Abyss, mas pra quem curte animes de exploração, eu com certeza recomendaria dar uma olhada nos primeiros 3 episódios desse anime. O Jiranocora, olha, teve gente que ficou maravilhada com ele e tal, porque é bem diferente a proposta em termos de mundo. Se bem que, em alguns aspectos, lembrou... Ahn, como é que é o nome daquele negócio? Shinsekai Iori. E o negócio parece que é horrível, né? Não, é um ótimo anime. Mas, de qualquer forma, o Jiranocora tem algumas semelhanças com Shinsekai Iori, os velhinhos, os anciões, escondendo coisas sobre o mundo do pessoal mais novo e tal. Tem umas respirações, ele não sabe como é o mundo à volta dele direito. Tem um bando de coisas semelhantes ali. E eles vivem isolados naquele negócio, aquela baleia de areia, como é que eles chamam? Bizarro aquilo. E, bom, o visual eu achei bonito, achei interessante a parte visual dele. A história em si tá só ok por enquanto. Não teve aquele negócio, eu gosto, daquela entrada triunfal. Como é que é uma entrada triunfal? Ó, é aquele final do episódio que já no primeiro episódio tem aquele clímax foda, ou então tem uma revelação mirabolante, tem uma reviravolta pesada. Alguma coisa acontece que você fica, uou, te impressiona. Esse não teve particularmente nada nesse sentido, pelo menos pra mim, nesses dois primeiros episódios. Só no final do segundo episódio que teve um negócio lá que, ô, o negócio pode dar um animado. Parece que vai ficar mais tenso a partir de agora. Que nonotabe? Esse aqui é aquele anime mais reflexivo. Cada episódio se passa em uma cidade diferente, que tem uma abordagem totalmente diferente, leis diferentes, filosofias diferentes. O episódio 3 eu não vi ainda, quando eu fiz esse vídeo. Mas, no caso, o primeiro episódio tem uma ideia lá de uma cidade com que você pode matar. Só que tem um, digamos que não é exatamente o que parece essa cidade. Aí foi interessante, bota pra pensar, mas não aprofundam muito a ideia. Não botam contras daquele negócio que, ah, essa ideia parece perfeita, dá super certo. Aí você mostra um exemplo onde a ideia dá totalmente errado, pode destruir praticamente a cidade por causa de uma pessoa que, digamos, tentou tocar o horror ali. Aquele negócio da distopia. Onde parece que o sistema é perfeito, até que alguém mostra uma falha total dele. Não tentaram adentrar nesse sentido do episódio. Eu gostaria que tentassem, trabalhassem um pouco. Não só joga a ideia. Trabalha um pouquinho. Precisa ficar trabalhando um tempão, tipo a série inteira. Mas trabalha um pouquinho melhor a ideia. Não só joga o negócio ali e vai embora. Mas é basicamente assim que funciona aqui no Notab. Pra quem quer esse negócio de várias ideias trabalhadas, cada um em uma cidade diferente, pode achar interessante. Continuando agora, em Motonsai Erebali, esse aqui me fechou. Várias cenas lá, realmente eu achei engraçado. Aquela paródia que fizeram de animes incestuosos. E depois disso, vem uma parte que eu não achei tanta graça. E tem uma garota que é engraçada, mas a turma inteira lá reunida, com aqueles desafios lá. Eu não achei muita graça naquele negócio. E aí termina de uma forma interessante de novo, focando num drama. E o drama é a parte mais interessante desse anime pra mim, pelo menos. O episódio 2 focou mais nisso. Teve o drama de uma outra garota que não sabe o que fazer da vida. Que é um drama que tem muita gente que tem. O que você faz da vida? Você não sabe. Você segue aquele caminho comum. Vai pra faculdade e tal. Depois arranja um emprego, mas você não tem aquele objetivo. Que você vê às vezes a pessoa que ela ganha menos que você e tal. Só que ela é feliz no que faz. Ela faz o que quer. O que ela sempre quis fazer. E você inveja isso. Então, é aquele drama comum, mas que é muito fácil de compreender. Então, tem várias coisas que estão abordando ali. Não é só essas. Mas, tem várias questões que estão abordando ali por trás que eu tô achando interessantes. A comédia mesmo. Tem hora que funciona pra caramba, tem hora que não. Mas, comédia é aquele negócio. Pode achar muita graça. O outro não acha graça nenhuma. Então, é senso de humor da pessoa. Então, nem vale a pena discutir isso. É um anime que, sim, eu tô achando interessante. Eu fui pra ele mais pela comédia, mas o que mais me interessou nele são alguns dramas pequenos que a altura vai jogando ali. Se isso vai continuar, vamos focar mais nisso ou menos nisso. Vai virar puro fanservice. Vai virar pura comédia. Eu não faço a menor ideia. Mas, por enquanto, é um anime que tá me chamando a atenção. E agora, NetJu no Susumi. Ah, quem tá se perguntando qual é a ordem disso, não importa a ordem. Eu tô falando qualquer coisa que vem na minha cabeça, o anime, os primeiros que vem na minha cabeça, eu tô falando aqui, eu nem sei se vai dar 10 certinho, pode dar mais, acho que 10 não importa. É só aquele, né? Como eu falei, é primeiras impressões da temporada isso aqui. Então, todas essas animes podem piorar ou melhorar daqui pra frente. Então, botar uma ordem neles seria perda de tempo, na minha opinião. Fazer eles em ordem certinho e tal. E quando eu falo contra, alguém já... Ah, não, então não deve ser ruim você falar um contra. Não, gente, quase tudo tem contra, pô. Tem gente que acha que, quando eu faço uma crítica e eu aponto os prós e contras de um anime, se eu apontei contra, ah, não é tão bom assim. Todo anime tem contra. Meu anime preferido é Cold Gears. Tem contras nele. Isso eu posso falar que eu já gosto que podiam ter melhorado nele, que eu não gostei tanto assim, mas os pontos altos dele é o que vendem ele pra mim. E é assim com todas as obras. Tô me perdendo aqui. Pera aí. Net Juno Susumi. É um anime bem tranquilão. De uma mulher lá que desiste do trabalho dela com 30 anos de idade e se tranca dentro de casa e só fica jogando MMO RPG. Por que disso? Ninguém sabe por enquanto. Deve mostrar mais pra frente. Ela teve uma desilusão com a vida dela. Alguma coisa aconteceu. Deve focar um pouquinho mais nesse drama dela mais pra frente. Mas o foco é ser um negócio leve e tal. Personagem muito engraçada. É porque toda hora mostra ela no computador. Em vez de ficar mostrando só ela no mundo online, fica toda hora voltando pra como ela tá agindo na frente do computador. E é muito engraçado algumas cenas dela, algumas expressões que ela faz ali. É um anime que no geral eu não dava muito, mas tá saindo um negócio muito divertido e relaxante de assistir. Pra quem curte uma comédia romântica, com certeza eu recomendaria dar uma olhada nesse. Blend S, esse aqui é o da garota sádica. Só que ela não é tão sádica assim, ela só parece sádica. Essa aqui é a parte irônica da coisa toda. Basicamente ela se comporta como uma sádica sem notar. E aí um cara contrata lá pro restaurante, onde cada uma das funcionárias faz um papel. Uma é de irmãzinha, a outra é aquela tsundere, a outra, sei lá, não lembro mais, mas a protagonista no caso é a sádica da coisa toda. E tá divertido, e a direção é criativa. Tem várias sequências ali que não tinha no mangá, eles melhoraram em cima do mangá e ficou muito legal. Então quem quer uma comédia divertida, que lembra muito aquele anime Working, eu com certeza recomendo dar uma olhada nesse. É um anime que eu achei bem engraçado. Mas é aquele negócio, senso de humor. Eu posso achar engraçado e você pode não achar graça nenhuma. Então eu recomendo só tentar o primeiro, o segundo episódio pra ver o que você acha. E continuando agora, chega de comédias, vamos falar de outra coisa... Ah, um de ação com sangue, olha só. Juni Tyson. Juni Tyson é um anime bonito. A ideia dele é ser um Beito Royal. Sem problema quanto a isso, eu gosto desse modelo de anime, só que ele fica entregando spoilers do que vai acontecer. Na verdade, a não ser que mure alguma coisa e surpreenda, ele tá entregando os spoilers na ending. A ordem que os personagens aparecem na ending é a ordem que eles vão morrer. Pra quem não notou ainda, é basicamente isso que tá acontecendo. Ainda vale como entretenimento, mas deixar a história muito óbvia, eu não acho uma boa ideia. Just because. Que nome estranho pra dar pro anime. Mas de qualquer forma, esse aqui é um... Um slice of life com romance e drama lento. Talvez algo assim. É difícil definir esse anime. Ah, lembrei. Quem gostou de Tsubu Gakirei, é basicamente naquele estilo. É aquele negócio que começa mais devagar e tal. E é realista. O diferencial dele. Pra quem busca aquele anime com diálogos bem realistas, interações realistas, que foque mais em movimentos que geralmente não se foca em atuações dos personagens, na expressão dos personagens. Esse aqui é uma proposta bem interessante. E no Yashiki, esse aqui é o do velhinho, que é o protagonista da história de ação. E não é um velhinho musculoso, não é um velhinho bombado, mas ele ganhou superpoderes mesmo assim, de certa forma. Ele virou um androide, ou... Ciborgue. Hum... Eu não sei qual termo correto, eu não lembro qual a definição diferente dos dois, mas relevem isso. De qualquer forma, a gente acompanha esse velhinho, que tá comendo panko, diabo maçom na obra, e... Como se não tivesse ruim bastante, ele ainda descobre que tava com câncer. E aí, quando tá tudo perdido e tal, ele é explodido, e é transformado em robô por alienígenas. Só que não foi só ele, foi um outro garoto também, aconteceu a mesma coisa com ele. E o garoto é um psicopata louco. E aparentemente, pelo que dá a entender, na opening, não tô dando spoiler aqui não, isso tá na opening, e os dois vão brigar entre si. É uma proposta bem diferentona, então, pra quem busca aquele negócio, pô, tô cansado e tal, toda a linda aparecia e tal, olha, esse aqui tá tentando os negócios bem, eu achei, pelo menos, bem diferente. E Dance of Magus Ride, com certeza eu recomendo esse, foi uma proposta bem diferentona. É interessante que, colocaram esse numa revista shonen. Quem você pensaria que colocaria um negócio desse, numa revista shonen? Não é, parece que é uma proposta shonen, mais comum. Bom, de qualquer forma, se foca em uma garota, que é vendida, pra um mago, e ele quer tornar ela aprendiz, dele. E mais uma outra coisa, que eu não posso revelar, porque seria esse, spoiler, eu tô tentando dar spoilers pesados aqui, e bom, tá um anime muito bem feito, até agora, a parte visual tá muito bonita, os personagens estão sendo bem desenvolvidos, o mago, com cabeça de cabra, que tinha muita gente olhando feio e tal, pô, não vou ter como se pode precisar com um negócio desse, já gostou do primeiro episódio do cara, ele é bem simpático, dentro do possível, pelo menos, apesar de que ele tem a parte mais fria dele, também, ele não é aquele cara super gente boa e tal, não é assim que funciona, exatamente, essa obra não tem aqueles clichês, básicos, eu diria, então, pra quem quer um negócio diferente, bonito, eu com certeza recomendo, dar uma olhada nisso. Ok, Soma, tá muito legal, começou, Soma 3, começou bem, começou já com uma ideia lá interessante, que dá aquele desafio, putz, você quer saber o que vai acontecer, te prende ali, então, sim, Soma 3 começou bem, e a opening deixa bem claro, que vai desenvolver aquela personagem, a Irina também, foca bastante nela, essa nova opening, que por sinal, ficou muito legal, eu gostei, pelo menos, dessa nova opening, é basicamente isso, que Soma 3 voltou bem, e o que mais? Em outro marido, eu volto engraçado, como sempre, Sangatsu no Lion, ou Trigatsu no Lion, tem os dois nomes, de qualquer forma, esse aqui voltou bem, mais tranquilo, do que eu gostaria, pra ser honesto, eu queria um negócio mais, um desafio pro protagonista, alguma coisa que, motivasse ele, um drama, alguma coisa na vida dele, mas, voltou tudo de boa e tal, ele feliz com os outros, tá, nada na contra, a vida dele saiu daquela depressão, aquele poço de depressão lá, ele tá evoluindo, a vida dele tá ficando mais feliz, tem nada contra isso, só que já começar assim, é meio desmotivador, eu quero um desafio, alguma coisa que me motive, a ver o próximo episódio, ah, ele tá feliz, legal, ele tá feliz, mas, só ficar vendo um cara feliz, todo episódio, não é tão animador assim, maraca, você é o sádico, é sim, tem gente falando isso, provavelmente agora, mas, eu creio que funciona assim, isso é um drama primeiro, depois, uma história de Slice of Life, feliz com comédia, é pelo menos assim, que eu vi a obra, pelo menos, então, de qualquer forma, voltou ali, voltou ok, nada impressionante, ou coisa parecida, vamos ver como desenvolve, esses 22 episódios, dessa temporada, e o que que mais, Kekai Sensen, quem gostou, das duas temporadas, já se voltou bem até, tá bem animado, várias cenas, com aquele clima, tentando ser mais divertido, misturando comédia, umas loucuras, e umas cenas já são bem feitas, no meio, então, não tem nenhum contra indicativo, pra esse, pra quem gostou da primeira temporada, quem quiser, eu comentei todos os animes da temporada, num post escrito lá no blog, de primeiras impressões, tem mais de 30 animes, comentados lá, comenta aí você também, quais animes mais, chamaram atenção, é uma temporada, não precisa fazer listona gigante, igual essa não, e é basicamente isso, eu fico por aqui, se gostaram do vídeo, likes ajudam bastante, e se inscrevam no canal, tem vídeos quase todos os dias, eu tento pelo menos, e é isso, eu fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. E aí